Fala galera, já estamos de volta aqui na minha área, eu sou o Fernando Vale aqui, minha casa é ali em cima, estamos aqui no Whole Foods, vou almoçar aqui no Whole Foods hoje, na minha casa está mexendo em várias coisas lá, está mexendo em construção, cozinha, então hoje infelizmente eu não vou almoçar em casa, geralmente eu almoço só em casa, eu tenho uma pessoa que vai lá cozinhar, a Norminha, tem muita gente, meus amigos conhecem ela, mas está mexendo na cozinha lá, minha esposa está sempre mexendo em alguma coisa, então vamos comer aqui no lugar que eu sempre como, quando não tem jeito, que é o Whole Foods, a galera conhece, é um supermercado que tem tudo, tem comida, comida saudável, o que vocês quiserem, vocês acham aqui, beleza galera? Voltamos aí dirigindo meia hora aí, de volta para casa, estamos na área, vamos almoçar aqui agora, depois ali em casa, tomar um café, dar uma relaxada e continuar o dia, beleza? Vamos lá. Fala galera, a tarde, chega aqui em casa aqui, gosto de ficar com minhas filhas, depois que elas chegarem da aula, geralmente eu busco elas na aula, hoje eu não busco porque a aula acaba 1h45 e não dá tempo de eu chegar aqui da academia, né? Hoje nós estamos aqui improvisando, elas estão comendo aqui hoje, porque está fazendo construção na cozinha lá embaixo, e é isso, aí eu dou uma descansada, se bobear até eu dou uma dormida aqui, entendeu? Daqui a pouco elas vão para o quarto ali brincar, né? Quem que é o melhor do jiu-jitsu que tem aí? É o papai, Bela Kiara? Não é não, Kiara? Quem que é? Você? É ela! Estamos ali, né? Teve o pod ali, vocês estão vendo ali que eu perdi, fiquei em último lugar, terceiro, né? Para deixar claro aqui, terceiro e segundo não é ganhar, já falei sobre isso já, né? Só primeiro que vale. Teve uma competição aqui no Dia das Mães, né? As meninas fizeram um show aí para a mãe delas. A competição foi do desenho, né? Para quem desenhava uma casa com uma pessoa melhor. Obviamente eu não sei desenhar, eu fiquei em terceiro, né? Só fiquei em terceiro porque tinha três pessoas. Se tivesse 30, eu devia ter ficado em 30º lugar. Deve estar a selva aqui agora. Chegamos aqui agora, estamos tendo a primeira aula aqui. Essa é a primeira aula de criança, né? É o Pequenos Campeões, né? É o de 4 a 7 anos de idade. Galerinha, já está acabando a aula, deve ter aí. Acredito que umas 50 a 60 crianças no tatame. Entendeu? Agora vai ter duas aulas ao mesmo tempo. Vai ter uma aula no tatame 2 e vai ter mais uma aula aqui agora, né? Então, graças a Deus, a academia tem uma base aí de criança. Tem um professor Jason, né? Que ele arrebenta. Hoje quem está dando aula ali, o Fabão, de Manaus, trabalha aí com a gente. Está bem legal. Agora é a troca, né? Esses menininhos vão embora. Vai entrar a próxima aula agora. É legal. Eu não dou aula de criança, não. Não dá pra mim, não. Aqui é o escritório. Só tem brasileiro trabalhando aqui. O boss aqui não sou eu. O boss aqui é a patroa. Eu aqui não mando nada. Aqui é só sim, senhora, não senhora. Quem manda aqui eu sou eu não, hein, galera? Tá vendo que eu chego aqui, eu nem entro lá. Aqui está tendo aula de básico, de adolescente. Então a gente usa os dois tatame aqui, principalmente nas aulas de criança. A aula simultânea. Daqui a pouco também vai ter aula, acho que seis horas, tem aula de adulto do outro lado e adolescente aqui avançado. É isso mesmo, né? Aí aqui, tem o escritório, tem umas coisinhas aqui, a lojinha do Everyday porrada aqui também. As camisas novas. Umas coisas aqui. Então é mais ou menos isso aí. Na verdade, aqui, eu só venho aqui, ó. Nessa academia, eu só venho aqui pra me receber ordem. Entendeu? A ordem de alguém. Alguém vai me dar ordem aqui. Esses aqui são os meus patrões aqui, ó. Eu só recebo ordem. Mas a patroa, a mesma braba aqui do trem é essa aqui, ó. Nervosa! A academia aqui é tão famosa que até o L7 trabalha com a gente aí, ó. Apresenta aí, gente. Ó, Isaac. Aqui, ó, excelência aqui. Apresenta aí, gente. Vai, meu nome é Marcelo. Lívia! Aí, ó. Aí é o time aqui que trabalha no escritório. Galera aí, tá de parabéns aí, sempre trabalhando duro. Galera aí. Tá na sincronia boa. Finalmente nós conseguimos achar uma sincronia boa aqui. Tá bom. Tá legal. Dá pra melhorar também. Não vou dar muita elogia, não. Valeu, gente. Aí, Cleber, mostrar essas fotos aqui, ó. Essas aqui são as fotos que eu mais gosto aqui, ó. Você vê que na academia aqui, a gente não tem medalha minha, não tem foto minha, na verdade, competindo, né? Eu não gosto. Eu gosto das fotos aqui, ó. As fotos que eu ajudei alguém a conquistar alguma coisa, né? Aqui tá o Gabriel sendo bicampeão mundial. Ali tá o Edwin ganhando o ACB. É um campeonato extremamente difícil, tava perdendo a final aí de 25 a 0, dois rounds já. Aqui tá aqui eu dando a faixa preta pro cara que mais me ajudou aqui nos Estados Unidos, quando eu mais precisei, é meu sócio Jason. E ali tá o Filipão, ganhando o ADCC no absoluto. Aqui é assim, é eu chegar aqui, eles me dão alguma coisa pra me fazer. Por isso que eu não gosto de vir aqui. Agora nós vamos pra Tarzana, pra outra academia. A galera tá trabalhando bem, entendeu? O time tá sincronizado, é muito importante isso, entendeu? Todo mundo entendendo qual que é a mentalidade. Eu converso bastante ali com o pessoal que trabalha ali no escritório, entendeu? Falo muito com eles sobre excelência. Explico pra eles que eu não quero que eles fiquem aqui pra sempre, entendeu? Isso aqui é um trabalho que eles vão fazer bem feito pra refletir na vida deles no futuro. Usar isso aqui de experiência, entendeu? Eu não quero que ninguém que tá trabalhando comigo esteja satisfeito ali, entendeu? Não, não, não. O que você quer? Onde você quer chegar? O que você vai fazer? O que você tá usando nesse trabalho aqui pra quê, entendeu? Nas lojas de açaí, quando eu converso com o pessoal, entendeu? Eu falo com eles as mesmas coisas. Às vezes as pessoas não têm uma visão, não tem ninguém pra falar com elas que elas podem conquistar coisas maiores, entendeu? Então, assim, quando eu consigo ter uma conexão melhor com as pessoas, né? Eu gosto de passar isso pra eles. Então, as pessoas que estão trabalhando ali no meu escritório ali, que estão colaborando com a gente, tem uma sincronia muito boa, porque eles realmente estão, né? Eles estão usando, não só usando a camisa do Everyday Porrada, mas realmente, né? Trazendo esse pro estilo de vida dele. Everyday Porrada é isso, é excelência em tudo, entendeu? Já falo com eles. Vai trabalhar no Starbucks ali? Trabalha com excelência. Vai trabalhar no Rofuzzi? Trabalha com excelência. Vai trabalhar capinando aquela grama ali? Trabalha com excelência, entendeu? Porque isso aí, quando você chegar no momento que você vai fazer o seu trabalho, o que você ama, você vai fazer com excelência, entendeu? Então, assim, é fácil, não é? Não é fácil, entendeu? Não é pra qualquer um. Se fosse pra qualquer um, todo mundo fazia, né? Mas as pessoas que estão ao meu redor, eu exijo delas isso, entendeu? Exijo e... Por isso que até que a Janaína tá brincando com você ali, Kleber. Pô, tá com o Rominho o dia inteiro. Você dá conta de ficar com esse cara aí? Porque na maioria das pessoas corre de mim, entendeu? Muita gente não gosta de passar muito tempo comigo, porque eu sou assim, entendeu? Eu tento realmente extrair o melhor da pessoa. Então, não vejo outra forma de viver. Então, conviver comigo, às vezes, fica um pouco difícil, entendeu? Mas pelo bem da pessoa. Agora estamos aqui na Academia de Tarzana. Tá rolando aula de criança ali também. Daqui a pouco é a minha aula. Hoje eu dou aula aqui também. Tô aqui com o Greg aqui, ó. O Greg é o chefe aí da Academia. É o meu sócio aqui também. É o sócio nosso aí, que a gente tá abrindo ali também. E aqui também essa Academia aqui é com o Edwin, né? A galera do Brasil conhece muito o Edwin, gosta muito dele. E estamos com essa Academia aqui. Acho que já tem três anos. Essa Academia aqui tá bem legal. Graças a Deus dando certo aí. E é isso. Daqui a pouco nós vamos voltar aí, que eu vou dar uma aula. E ainda a gente vai voltar lá em Norte do Rio de hoje pra me treinar. Mas agora vamos ali conhecer... Tem que passar ali na construção ali do... Da saia que nós estamos abrindo. Vamos lá conhecer lá. Beleza? Pertinho aqui. Estamos chegando aqui nesse shopzinho aqui. Vai ser a nossa primeira loja do Oakberry aqui nos Estados Unidos. Pertinho da Academia de Tarzana. Tô aqui com o Greg, meu parceiro. Também um servinho. E um anjinho aí do Brasil. É... Shopzinho bem legal. Tem uma academia aqui. Planet Fitness. Tem a Target. Tem aqui, né? O famoso Shake Shark aqui. Tem uns restaurantezinhos maneiros aqui. Então é um shopping bem legal. E aqui passa a principal avenida aqui da cidade. Que é a Aventura Boulevard. Que a gente tem a academia um pouquinho mais pra frente. Então aqui a galera vai ter a oportunidade de ver aqui sem nada. E daqui a pouco ver essa loja aqui pronta. Geralmente as lojinhas da Oakberry são pequenas no Brasil, né? A gente... As principais as nossas lojas que a gente tem lá. É bem pequenininha. Mas essa aqui a gente tá fazendo ela um pouco maior. Vai ser bem legal. Tem um pátiozinho ali atrás ali também. A gente vai dar uma olhada. Então assim, a galera vai ter a oportunidade de ver aqui e ver pronto, né? A gente viu uma academia hoje que acabamos de começar, né? Bem com um pouquinho aluno. Estamos vendo aqui uma coisa aqui sem construir, né? Tá começando a construir, né? Já tá tudo limpo aqui. É só começar a fazer. E daqui a pouco nós vamos ver isso aqui pronto. Vou fazer um vlog aqui só pra mostrar pra vocês. Então, né? A gente tem que ter ação quando a gente tem um plano. Plano com ação, né? Planejamos isso aqui pra margina, pra fazer acontecer. Então tem aqui fora também. Tem um espaço, a galera dá pra sentar. Vamos colocar uma placa aqui luminosa aqui gigantesca aqui na frente, né? Porque a avenida é bem movimentada. Todo mundo vai ver. Vai ficar irado isso aqui. Tô bem empolgado com esse planejamento aqui. Com o Greg. E vai ficar show. Então eu queria mostrar aí pra galera. Todo mundo vê aí, né? Acho que a galera tá vendo aí. Toda hora eu chego, né? Eu passo pra falar com o colaborador. Ou pra falar com os meus sócios. Pelo menos 10 a 15 minutos. Quando eu vejo eles, ou por dia, ou por semana. Eu sempre encontro, a gente discute o que que tá acontecendo. Como que tá indo as coisas. Pra ficar todo mundo alinhado. E conseguir crescer todo mundo da mesma forma, junto. Beleza, galera? Valeu. Daqui a pouco nós vamos conhecer isso aqui prontinho. Valeu. Tô aqui na aula aqui em Tarzana. Aqui eu tô dando aula dos dois níveis, né? É básico e avançado. Então do outro lado tá o avançado. Esse lado aqui tá o básico. Eu só dou uma aula por semana aqui. Então eu conecto as duas aulas. E é isso. Aí vai acabar essa aula aqui. A galera do avançado tem uma hora de treino livre. De sparring, né? É isso aí então. O que tão fazendo aqui hoje. Time, guys. Time, guys. Just keep sparring. Tchau, tchau. 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 3 minutos, 5 minutos. Estão prontos para uma espada aqui, ok? Começam, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. E eu gosto de treinar lá. E é um treino sem kimono que é bom. É um treino que tem bastante cara que eu gosto de treinar. E é uma aula do Vitinho, do Vitor Silveira, que dá aula bem pra caramba. Eu gosto também. Eu amo treinar naquela academia. Às vezes eu vou lá só pra assistir o treino. Às vezes eu nem vou treinar. E eu acabo aqui e passo lá pra me sentar lá e ficar vendo a aula de sem kimono, entendeu? Meu dia, né, de trabalho acabou. Agora é a minha diversão. Agora eu vou ali pra me... fazer o meu treino, né? Não preciso me preocupar com aluno, não preciso me preocupar com nada. Vou ali me divertir com a galera. Dá um, né, cinco rola de cinco. Um minuto de descanso. Intensidade boa. E aí, né, acaba o dia. O dia hoje começou cedo, seis da matina. Já estamos aqui sete e cinquenta. Acho que eu não parei. Não, acho não. Paramos ali na minha casa um pouquinho. Mas, assim, a maioria do dia foi bem corrido. Foi bom. Terça-feira é um dia que eu gosto. Deu pra ir em todas as academias aí. bater um papo aí com os colaboradores, sócio, enfim. Dia produtivo. Eu gosto. Dia every day porrada. E aí? Estamos ali na aula do Vitinho ali. O Vitinho tá dando a aula dele ali de terça e quinta. A galera adora essa aula do Michelin. A gente dá aula bem pra caramba. Aí eu venho aí só pra fazer a aula dele. Ganhou um cliente também. É um trabalho tão bom feito que ganhou um cliente. Um maluco. E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 vou chegar em casa, vou fazer mais umas coisinhas ali no computador, devia dormir daqui umas duas horas ainda, ainda estou na adrenalina aqui do dia, acabei de treinar mas é isso aí galera, esse aí foi o dia do barral aí, deve dar porrada, espero que tenham gostado aí e que fiquem motivados aí pra estar sempre dando o seu melhor né, a zona de conforto é um lugar que eu nunca quero estar entendeu, e isso aí pra mim não é difícil né vocês estão vendo aí o dia inteiro com energia boa, fazendo o que eu amo não tem segredo, valeu galera, everyday porrada sempre